Olá, está começando agora mais um programa Pet House e o assunto de hoje é toxoplasmose, que é um assunto bem polêmico. E para conversar aqui com a gente hoje está a doutora Valéria Raquel. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo, Marjorie. Doutora, começa contando aí para quem não sabe o que é a toxoplasmose. Bom, toxoplasmose é uma doença causada por um protozoário. Esse protozoário, ele se chama toxoplasma gondi e ele é transmitido pelas fezes do gato apenas, porque tem pessoas que acham que as fezes do pombo, das aves também transmitem, mas não, seria apenas as fezes do gato. E também é transmitida pela ingestão de água contaminada, pela ingestão também de carne crua, mal cozida, pela ingestão de leite não pasteurizado também, também de mãe para filho, em transplantes de órgãos também, transfusão de sangue. E eu falei só de gatos, mas não, de todos os felídeos, inclusive os silvestres, como a onça, o gato do mato e etc. Entendi. E doutora, quais são os primeiros sintomas, eu falo gato porque é o que a gente mais convive, os felinos, quais são os primeiros sintomas que os gatinhos podem apresentar quando estão com a toxoplasmose? Bom, é que assim, a doença, a toxoplasmose, ela normalmente é assintomática, a pessoa ou o animal, independente se é um gato ou qualquer outro animal, um vertebrado, ele se contamina, mas é muito difícil ele ter sintomas, então é muito difícil ele ficar doente. Mas pode, pode acontecer. Durante a fase que ele está eliminando os ocistos, o gato no caso, ele pode ter diarreia, né? E pode ter também alguns outros sintomas, por exemplo, febre, pode ficar prostrado, tem alguns sintomas assim também, os glândulos podem ficar um pouquinho infartados, isso também no geral, viu gente? Todos. Mas também tem vários sintomas, também no ser humano, nos outros animais, como problema na retina, né? Na visão, encefalite, etc, etc. Então, ou seja, se você perceber o seu gatinho ali amuado ou com alguma coisa diferente em casa, leva no veterinário, né doutora? É a melhor opção pra saber realmente o que que ele tem. E doutora, voltando ao assunto aqui da toxoplasmose, o gato, ele é o principal transmissor, como todo mundo fala, dessa doença? Então, ela é polêmica por conta disso, né? Porque o gato sempre, ele acaba sendo o vilão da história, porque necessita dele pra fechar todo o ciclo, né? Mas, na realidade, as pessoas, elas se contaminam mais pela ingestão de carne crua ou mal cozida. Ou então, a ingestão de água contaminada, ou então, também, ocorre bastante contaminação de legumes e verduras e a pessoa acaba comendo uma fruta crua com casca, que pode estar contaminada com fezes, né? Com cistos, não as fezes, né? Do gato. Então, as pessoas acabam pegando mais a doença por essas formas e não pelo gato, né? Bom, e agora, essas pessoas ou esses outros animais, o roedor, as aves que acabam pegando essa doença, elas não têm como transmitir a doença por fezes, né? Então, se eu estou com a doença, se eu comi carne, peguei a toxoplasmose, eu não tenho como passar por uma outra pessoa. A não ser que, se eu ficar grávida, eu posso passar pro meu filho, né? Mas, de outra forma, não. Entendi. Como acontece, né? O caso do porco, conta pra gente. Ah, tá. Sim, porque o porco, ele acaba tomando água infectada de fezes de gato, né? Ou de um felino silvestre. Ele ingere o cisto, o cisto de toxoplasma e aí ele tem essa, ele tem esse toxoplasma dentro dele, mas não tem sintoma, por exemplo. Aí vai uma pessoa, se alimenta dele e acaba se infectando. Mas, somente desse jeito. Mas, se ele defecar ou se qualquer animal defecar, não vai pegar, a não ser o gato. É que, há muito tempo atrás, hoje até que eu escuto menos, talvez seja pelas informações, né? Que a internet agora traz pra gente. Mas, antigamente, eu escutava bastante na minha, no meu consultório, as pessoas falarem assim, ah, então eu estou grávida e eu preciso dar o meu cachorro, porque senão eu vou pegar toxoplasma, porque ele pode ter, ele tem contato com gato. Então, isso não é verdade. A não ser que a pessoa coma a carne do cachorro. Então, você precisa ingerir a carne do animal que tá infectado. Exceto o gato. O gato, não. O gato, ele pode passar pelas fezes. Então, assim, essa polêmica, né? Que, às vezes, a gente escuta, até na mídia mesmo, né? Falando que a mulher grávida não pode ter contato com gato, não pode ter gato em casa. Isso é mito, né, doutora? É, é, assim, claro que a mulher grávida, ela precisa, mas todo mundo precisa, mas a mulher grávida precisa ter mais cuidados. Então, quando ela tem contato com um gato, ela tem um gato em casa, é bom ela estar sempre trocando a areia do gato, todos os dias, né? Eu pedi pra alguém trocar, né? Calçar luva, né? Porque, a não ser que o gato tenha uma diarreia, e nessa diarreia fica o pelo sujo, e aí acaba que ela passa a mão, ingere. Então, se ela lavar sempre as mãos e todos os dias trocar a areia do gato, calçar uma luva, não tem porquê se desfazer do gatinho, de forma alguma. E é verdade, e se tem mais alguém em casa, pede pro terceiros, pro marido, né? Normalmente a mulher tá grávida, o marido tá em casa. Pede pra ele fazer a limpeza ali da caixinha do gato e tá tudo certo. Lavar sempre as mãos e tomar cuidado, não precisa se desfazer do gato, né, doutora? É, inclusive eu queria falar uma coisinha aqui. Uma vez eu assisti numa novela, a mulher ficou grávida, não me lembro qual era a atriz, e ela foi chegando perto do gato e o rapaz gritou, ah, não chega perto do gato, você está grávida, fez um drama. Ele, você pode pegar toxoplasmose, bom, é um absurdo, gente. Que um carinho, o que que tem ela passar a mão no gatinho? E outra coisa, se ele tiver, não tem problema, depois ela lava a mão com sabão, sabe? Assim, é uma coisa, é meio, é muito drama. Com certeza, o pessoal dá uma sensacionalizada aí no negócio. Bom, a gente vai conferir alguns vídeos agora, a gente vai pro intervalo, daqui a pouco a gente volta descobrindo aí mitos e verdades da toxoplasmose. Não sai daí não. E chegou a hora de tirar aquela foto em família. E quem será que digita mais rápido? Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. E dá só uma olhada nessas fofurinhas. Tchau, tchau. A gente vai pra um rápido break, não saia daí. A clínica veterinária Itapema conta com total infraestrutura, modernas instalações, além de consultas em geral, dermatologias, tortopedistas, cirurgias e vacinas importadas. A clínica possui máquina de raio-x com revelação digital, laboratório próprio para confirmação mais rápida do diagnóstico, além de serviços de banho e tosa. Curta nossa página no Facebook e fique por dentro de todas as promoções. A clínica veterinária Itapema fica na Avenida Oswaldo Cruz, número 1396, em Vicente de Carvalho. Telefone 33427517. Venha conhecer a clínica veterinária Micão. Além de consultas em geral e serviço de banho e tosa, aqui você encontra a boutique com uma grande variedade de produtos nacionais e importados e lançamentos do mercado pet, além de rações super premium de várias marcas. E dizendo que assistiu este comercial, você ganha 10% de desconto na compra de roupas, camas e coleiras. Lembrando que de segunda a quarta, você marca o banho e ganha hidratação. A clínica veterinária Micão fica na rua Mário Ribeiro, número 350, telefone 33291669. Come one or two, Quando eu crescßei, quando eu crescionei, quando eu crescionei, eu sabia que eu vou ser que eu vou ser. Eu vou ser o homem que sal raso perto de você. E quando eu desco, eu sei, eu vou ser o homem que passa perto de você. Música A clínica veterinária em Seada possui 12 anos de tradição e bom atendimento, além de laboratório próprio, dermatologista, oncologista, cardiologista e oftalmo. A clínica também realiza cirurgias com anestesia inalatória, microchipagem, vacinas importadas, farmácia e hotelzinho. A clínica veterinária em Seada também oferece curso de banho e tosa e dizendo que assistiu esse comercial, você ganha 10% de desconto. E de segunda a quinta, você leva o seu pet para tomar banho e ganha tosa higiênica. A clínica veterinária em Seada fica na Avenida D. Pedro, número 3017, telefone 33519767. Estamos de volta no nosso segundo bloco e o assunto de hoje é um assunto super importante, toxoplasmose. A gente já falou no primeiro bloco, né? Alguns sintomas, transmissão. Eu queria saber, doutora, quais exames que são feitos para detectar essa doença? Bom, o melhor exame seria o exame de sangue, né? Que são detectados anticorpos de toxoplasma no corpo do animal ou da pessoa. Esse é o melhor exame. Em relação às fezes, as fezes é mais difícil em relação ao gato, né? Porque ele fica pouco tempo, um período curto, umas três semanas, expelindo, liberando isso, muito bem, liberando os ossistos de toxoplasma. Então, ficou três semanas. Quem é que diz que aquela é, ali naquelas fezes você vai encontrar? O gato vai viver bastantes dias e quem é que vai falar? Vai ser nesse dia que eu tenho aí o toxoplasma, né? O cisto de toxoplasma nas fezes. É difícil você encontrar, né? Do gato. Então, o exame de sangue para detectar os anticorpos é o... É o mais certo. É o mais certo. Porque vai ser difícil você pegar o dia certo que o seu gatinho expeliu ali para poder estar mandando para análise. Então, o exame de sangue é a melhor opção. E, doutora, existe tratamento para essa doença? Bom, tem, tem tratamento, sim. Bom, mas o tratamento, ele é feito se o animal, ela é, ela está com sintoma da toxoplasma, né? Tanto no ser humano também. Por exemplo, se eu estou infectada, mas eu tenho somente uma leve coriza, meus linfonodos, eles estão um pouquinho aumentados e tal, não tem por que tratar. Então, quem vai, no caso do humano, quem vai falar se você precisa ser tratado ou não é o infectologista. Então, normalmente, eles tratam, por exemplo, pessoas que têm alguma imunodeficiência, uma doença imunodeficiente. Por exemplo, a AIDS. Ou então, elas estão tomando imunodepressores, né? No caso de transplantes, por exemplo, né? Então, são pessoas que precisam, ou pessoas que têm problema na renite, uma inflamação na renite, por conta da toxoplasma, ela precisa ser tratada. Então, tem casos e casos. A mulher grávida também precisa, quando ela é detectada que está com toxoplasma, ela precisa ser tratada para evitar que passe para o feto, para o filho dela. Então, tem casos e casos. E é o médico que vai determinar, como também é o veterinário que vai determinar se precisa ou não de tratamento o seu cachorro ou o seu gato, né? Entendi. Então, tem que sempre levar no médico veterinário, né? De confiança, responsável ali, para saber se precisa mesmo de tratamento ou não, assim como o seu médico. Vai no seu médico de confiança. Bom, a gente vai conferir agora mais alguns vídeos, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta. Não sai daí, não. É, acho que ele aprendeu direitinho com as suas amigas humanas. Não sai daí, não sai daí, não sai daí. E para finalizar, temos esse vídeo que mostra a incrível relação entre os animais e os humanos. Não sai daí, não sai daí, não sai daí. Não sai daí, não sai daí. Não sai daí, não sai daí, não sai daí. Não sai daí, não sai daí. A gente vai pra um rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho eu tô de volta. A Clínica Veterinária Itapema conta com total infraestrutura, modernas instalações, além de consultas em geral, dermatologias, tortopedistas, cirurgias e vacinas importadas. A clínica possui máquina de raio-x com revelação digital, laboratório próprio para confirmação mais rápida do diagnóstico, além de serviços de banho e tosa. Curta nossa página no Facebook e fique por dentro de todas as promoções. A Clínica Veterinária Itapema fica na Avenida Oswaldo Cruz, número 1396, Vicente de Carvalho, telefone 3342 7517. Venha conhecer a Clínica Veterinária Micão. Além de consultas em geral e serviço de banho e tosa, aqui você encontra a boutique com uma grande variedade de produtos nacionais e importados, e lançamentos do mercado pet, além de rações super premium de várias marcas. E dizendo que assistiu este comercial, você ganha 10% de desconto na compra de roupas, camas e coleiras. Lembrando que de segunda a quarta, você marca o banho e ganha hidratação. A Clínica Veterinária Micão fica na rua Mário Ribeiro, número 350, telefone 3329 1669. Música A Clínica Veterinária Micão fica na rua Mário Ribeiro, número 350, telefone 3317. A Clínica Veterinária Micão fica na rua Mário Ribeiro, número 350, telefone 3317. Além de laboratório próprio, dermatologista, oncologista, cardiologista e ofitalmo. A Clínica também realiza cirurgias com anestesia inalatória, microchipagem, vacinas importadas, farmácia e hotelzinho. A Clínica Veterinária Enseada também oferece curso de banho e tosa, e dizendo que assistiu esse comercial, você ganha 10% de desconto. E de segunda a quinta, você leva o seu pet para tomar banho e ganha tosa higiênica. A Clínica Veterinária Enseada fica na Avenida D. Pedro, número 3017, telefone 3351 9767. E estamos de volta no nosso terceiro e último bloco, e o assunto, como já deu para perceber, é toxoplasmose. No bloco anterior a gente falou, né, doutora, como que passa nessa doença dos gatos para os humanos, para outros animais, e ficou a dúvida, passa de gatos para gatos entre eles? Passa, passa sim. Os gatos, eles podem se contaminar com o solo, né, então o gato defeca no solo, e às vezes ele pode comer alguma coisa que caiu ali, uma comidinha ali, então ele acaba ingerindo, ou a água, mesmo assim que os gatos são muito... Gatos para beber água. Isso, querem água, mas a gente nunca sabe, às vezes é um gato que fica muito na rua, né, então isso pode acontecer, sim, do gato acabar contaminando outro gato por conta disso. E também, mas eles se contaminam mais porque eles são caçadores, então eles caçam roedores, que podem ter toxoplasmose, né, então e assim vai, pombos, as aves, então assim vai. E por fezes também, né, doutora, apesar de ser difícil? Isso, isso, então por fezes também, do gato para gato, desculpa, de gato para gato é pelas fezes, né, porque um gato não vai mastigar outro gato, comer a carne do gato, então não tem problema. Mas pelas fezes, então pelo solo contaminado, como eu falei, né, às vezes até mesmo ingestão de água e assim vai. E doutora, como que a gente pode estar evitando que o nosso gatinho, né, que o nosso animal contraia essa doença? Olha, se o gato, ele é um gato caseiro, não vai para a rua, ele não vai se contaminar provavelmente, né, porque ele precisa ter o contato com, como eu falei, com as fezes, né, de outro gato, ou ser um gato caçador, que vai para a rua e caça. Então se ele é um gato caseiro, não tem como ele se infectar, então deixa ele dentro de casa, né, dê comidas industrializadas, tem muitas pessoas que gostam de dar carne crua para o gato, para o cachorro, evitar isso, né, carne só se for cozida e bem cozida. E dessa forma, então, você vai estar prevenindo o seu gatinho de não pegar. Então, comida industrializada e evitar que ele vá à rua. Com certeza. E doutora, existe alguma vacina contra a toxoplasmose? Não, não existe. Infelizmente, nós não temos nenhuma vacina contra a toxoplasmose. Não sei o motivo ainda, que não foi fabricada, descoberta no caso, mas a gente sabe que muitas pessoas, a maioria das pessoas, elas têm os anticorpos, então elas já tiveram contato. A gente não faz isso nos animais, a gente não faz sorologia com muita, assim, constantemente. Então a gente não tem como determinar tantos cachorros, tem os anticorpos, tantos gatos, né, mas a gente sabe que, como as pessoas fazem muito desses exames, a gente sabe que as pessoas, elas têm o contato, elas já ingeriram os cistos ou já... Então já isso, ou então alguma verdura, algum legume, elas têm, mas elas são assintomáticas e chega a ser 60% da população de adultos. Então é uma quantidade muito grande de seres humanos. Talvez por conta disso, porque nosso sistema imune é muito bom, acaba se defendendo da doença e talvez eles achem que não seja uma doença assim tão importante, apesar que ela pode ser letal, pode cegar, pode causar encefalite, é uma doença grave, né, então ela merecia um pouquinho de pesquisa. É verdade, com certeza, eu concordo com você, eu sou super a favor de vacina de tudo. Tanto de cachorro, de gato, de humano, adoro uma vacina, acho que a gente tem que se prevenir, tem que se proteger, né, não custa. A gente, custa, lógico, o valor da vacina, mas é muito melhor do que você ter uma doença, do que o seu bichinho ter uma doença. E como você falou, a toxoplasmose, muitas pessoas têm a doença, não sabem, trabalhar a sintomática, mas as que tem, pode ser grave, tem que tomar antibiótico, não é isso, doutora? Tem que se tratar. Isso, isso mesmo. A gente fala que a pessoa é doente quando ela se infecta e acaba tendo sintomas, então ela pode se infectar, mas não ser doente, né, de não ficar doente. Então ela acaba resolvendo lá o probleminha dela, cria os anticorpos, fica protegida e pronto. E vida que segue, nem sabe que tem, só vai descobrir quando fizer o exame. Doutora, obrigado por estar aqui mais uma vez, dividindo seus conhecimentos com esse assunto, né, que a gente tem tantos, como eu falei no começo do programa, mitos e verdades, é um assunto super complexo que muitas das vezes a gente nem sabe, como a gente falou agora, nem sabe que tem, então obrigado por estar aqui mais uma vez esclarecendo, e tenho certeza que a gente tirou dúvida de muitas pessoas que estão nos assistindo. Ah, eu que agradeço, né, a participação no programa. Obrigada. Doutora, quem tiver alguma dúvida, ou que vê lá o gatinho diferente, o cachorrinho diferente, qual que é o seu endereço lá da clínica? É a Avenida Oswaldo Cruz, 1396, em Vicente de Carvalho. E o telefone? É 3342-7517. Ok, doutora, obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Obrigada. Eu vou ficando por aqui, um grande beijo a todos e até semana que vem.